Meu nome é Cleonice Dornelis, me conhecem como Cleo. Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre o Magela. É uma alegria ter acompanhado cerca de 38 anos de sua trajetória e ter feito parte de sua equipe por muitos anos. Quando eu esperava meu primeiro filho, em 1990, eu havia sido demitida porque estava grávida. Encontrei muitas dificuldades naquela época para arrumar emprego, para ser contratada. Foi quando o Magela me contratou. Grávida para ser sua secretária. Eu nem acreditei quando recebi o telefonema em casa. Era um milagre que estava acontecendo na minha vida. Assim trabalhei com ele por muitos anos e pude testemunhar que a solidariedade e o respeito eram sua marca. Ele trabalhava até nos finais de semana para atender e ajudar as pessoas a resolver seus problemas. Talvez o Magela não saiba, mas o que ele fez por mim. Tem muito valor e eu sou muito grata. Ele me deu a oportunidade de ter tido meu filho em segurança, com direito à licença maternidade, horário para amamentar. Hoje o meu filho tem 31 anos, se chama Giovanni e é arquiteto.